Seguindo com as entrevistas pós-eleição aqui no portal Engie Plus, vamos conversar agora com o deputado estadual eleito pelo PSD de Santa Catarina, Júlio Garcia, com 57.772 votos. Deputado, parabéns pela vitória, parabéns pela grande votação que o senhor fez. Em uma eleição em que grandes políticos caíram, derrubaram suas votações, o senhor retornou à política e conseguiu a terceira maior votação do Estado. Por que isso? Olha, eu entendo que o eleitor estava realmente procurando o novo. O eleitor está revoltado com a classe política, demonstrou isso na urna. Num primeiro momento o eleitor deu um indicativo de que iria votar em branco, como forma de protestar, e ao longo da campanha ele mudou para o 17. Foi isso que aconteceu. Eu me apresentei na campanha, voltando depois de oito anos no tribunal, com uma mensagem nova, uma mensagem moderna, porque eu acho que muito mais do que a idade cronológica da pessoa, as suas ideias é que são importantes. E eu pude me reciclar nesse período que eu estive fora, repensar. E a minha mensagem foi aceita e eu fiz uma eleição realmente, foi a melhor. Foi a eleição que eu fiz mais votos em toda a minha carreira, de todas as eleições que eu disputei. Eu acho que a minha mensagem foi compreendida e eu não fui atingido pelo tsunami. Pois é, e como o senhor avalia esse tsunami Bolsonaro que atingiu Santa Catarina e o Brasil em cheio? É a resposta do eleitor para o comportamento de uma maioria, eu diria, da classe política. A classe política não se ouve adequadamente. Nós tivemos aí, ao longo dos últimos dois, três, quatro anos, escândalos um atrás do outro. E a sociedade não suporta mais isso. E a forma que ela encontrou de protestar foi essa. E nós teremos um segundo turno, onde o Bolsonaro vai ser eleito presidente da República. E na eleição do dia 7 passado, os candidatos que tinham o número 17, que é o número do Bolsonaro, também foram arrastados por essa onda. Claro que os candidatos também têm méritos. O eleitor não votou cegamente no número, mas eles se apresentaram com uma novidade e fazendo o mesmo discurso do Bolsonaro, que é o discurso da mudança, da renovação e da mudança principalmente de postura. O que o eleitor procura é que os políticos sejam corretos, que hajam adequadamente. E foi isso que aconteceu na eleição e vai acontecer no segundo turno. O ex-governador do Ceará, Cid Gomes, essa semana, inclusive, comentou que o Bolsonaro é um fruto do Partido dos Trabalhadores. O senhor também acredita isso, que o Bolsonaro foi criado pelo Partido dos Trabalhadores? Não, acho que não. Acho que não. Acho que na entrevista ou no discurso que eu vi do ex-governador Cid Gomes, ele disse algumas verdades em relação ao PT, mas não acredito que o Bolsonaro seja fruto do PT. Ele encontrou o discurso adequado, viu o que a população deseja e fez a sua plataforma. E ela se mostrou vitoriosa. Qual vai ser a sua bandeira nesse novo mandato na Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que no mandato, de um modo geral, eu vou continuar me preocupando com as pessoas com deficiência, que foi uma das minhas bandeiras durante toda a minha carreira política. Esse vai ser um foco. Eu vou me preocupar muito com a área da educação, porque nenhum país chega ao desenvolvimento pleno, nenhum país chega à sua maioridade democrática, nenhum país é próspero o suficiente se ele não tiver educação. Acho que a educação tem que ser a prioridade das prioridades. E vou me dedicar, evidentemente, à região que eu represento, que é a região sul. E nessa representação, eu acho que nós temos que, num primeiro momento, passada a eleição, buscar a unidade daqueles que se elegeram, unir forças com a sociedade como um todo, com as lideranças que compõem a sociedade civil. E eu entendo que, em Criciúma, de modo especial, nós devemos, através da Unesco, que é uma universidade fantástica, uma universidade vibrante, que vive um momento extraordinário, e aproveitar essa energia da Unesco para que ela possa catalisar tudo isso. E nós nos envolvemos em torno de um projeto para Criciúma, o que será um projeto para a região, para que a gente possa desenvolver Criciúma. Não para a semana que vem, nem para o mês que vem. Projetar Criciúma para daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos. Esse deve ser o nosso propósito. A unidade da classe política, daqueles que se elegeram, com as demais categorias representadas, associação comercial, associação industrial, enfim, todas as entidades que representam a sociedade e juntos construímos um projeto e persegui-lo. E os parlamentares cumprirem a sua missão. Essa é a minha tese, é o que eu defendo. Há algum tempo o senhor defendeu a questão de que cada parlamentar deveria ter uma bandeira, pegar um foco e constantemente prestar contas em relação a isso na bancada do Sul. O senhor pretende retomar essa ideia? Eu acho que essa ideia é a que pode melhor funcionar. Seria mais ou menos assim. Você elege as prioridades e cada parlamentar fica escolhido como uma espécie de relator daquela bandeira. Então, ele cuida daquela bandeira com a ajuda de todos. Tem que haver unidade, evidentemente, todos participam, mas há um relator responsável por aquela bandeira e nós nos reuniríamos periodicamente para discutir o andamento desses objetivos traçados, como disse, por esse grupo que reuniria políticos, sociedade, a universidade, que é muito importante. E isso, sem dúvida nenhuma, porque nós temos que colocar em prática. Eu acho que o discurso é fácil de fazer. Olha, preciso fazer isso, isso e isso. Agora, como nós vamos fazer? Colocar em prática que eu considero seja fundamental. Júlio Garcia quer ser novamente presidente da Assembleia? Não, a presidência da Assembleia não funciona assim, querer ser. É um colegiado de 40, é preciso ouvir a todos. E, certamente, alguém vai se apresentar em condições de exercer a presidência. Eu já fui presidente por duas vezes, procurei fazer o melhor. Não é o meu objetivo. Eu não sou o candidato a presidente. Segundo turno no Brasil? Eu acho que a tendência, pelo que a gente vê, nós estamos há dez dias das eleições e não tenho nenhuma dúvida que vai se eleger o Jair Bolsonaro, presidente. Na entrevista que o senhor deu a mim, no Direto ao Ponto, abril ou maio desse ano, o senhor disse que o PSD não teria candidato ao governo do Estado. A tendência era não ter. Teve Gelson Merizio. E nesse segundo turno? O senhor já teve um primeiro turno um pouco distante, bastante distante de Gelson Merizio. Nesse segundo turno, deve manter essa distância entre vocês dois, mesmo sendo do mesmo partido? Quando eu dei aquela declaração de que nós não teríamos candidato, eu falei basicamente na lógica. A lógica era não ter, porque todos aqueles que teriam potencial para ser candidato foram afastados. E o candidato que restou impôs a sua candidatura sem ser uma candidatura natural, sem ser uma candidatura forte, uma candidatura consistente. No primeiro turno, eu fiz uma eleição totalmente independente, sem dinheiro do fundo partidário, não usei dinheiro público para a minha campanha, não trabalhei na eleição de governador e cuidei da minha eleição. Isso é que eu fiz. Não gravei para a televisão, fiz uma campanha independente, conversando direto com os eleitores, junto com os meus amigos, aqueles que me apoiaram. Agora, no segundo turno, restam dois candidatos. O eleitor vai fazer a comparação. E o senhor é Moisés? Eu diria que eu posso dizer o que eu acho das duas candidaturas. Nós temos uma candidatura que foi imposta, uma candidatura colocada de forma prepotente e que, na minha opinião, não representa a mudança efetiva. Eu acho que isso é fundamental dizer. Ao passo que o PSL apresentou um candidato que, eu pude perceber, ele é honesto, equilibrado e que representa o novo. Essa é a situação que nós temos para o segundo turno e é com base nisso que o eleitor vai escolher, eu não tenho dúvida. Caso o PSD não consiga ganhar o governo do Estado agora, no dia 28 de outubro, vai ter perdido o governo do Estado, a vaga do Senado com Raimundo Colombo, diminuído a sua bancada federal e diminuído a sua bancada na Assembleia Legislativa. O PSD de Santa Catarina precisa de uma reestruturação? O PSD, perdendo a eleição para o governo do Estado no dia 28, vai ter feito a sua pior eleição da história. O nosso grupo político vem de 1986, quando disputamos a primeira eleição. Naquela eleição, nós elegemos três deputados federais e seis deputados estaduais. E, a partir daí, nós nunca tivemos menos que seis deputados estaduais eleitos. Nós elegemos oito, elegemos nove e nunca baixamos de seis. Dessa vez, nós elegemos cinco. Elegemos dois federais, com dificuldade, e perdemos a eleição para o Senado. Se perdermos a do governo, nós poderíamos dizer que, aqui estou me antecipando, que não temos o resultado do dia 28 ainda, mas se perder a eleição para o governo, a nossa eleição, a eleição do PSD, terá sido um desastre. Quando se sofre um desastre, evidentemente que tem que haver uma reformulação. Deputado, obrigado pela sua presença aqui na Inge Plus. E para que você converse com os nossos internautas também, agradeço seus votos. Um grande abraço a todos, foi um prazer muito grande. E eu acho que agora nós temos que, passada a eleição do dia 28, unir o Brasil, unir Santa Catarina e unir o Sul do Estado em favor de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana e mais fraterna.